Hoje, nós vamos tentar esconder um pouco mais uma prova que a gente tirou zero. Exatamente, a nossa mãe tá indo atrás da gente falando Cadê sua prova que você tirou zero? E a gente precisa dar um jeito de correr dela e esconder a prova do jeito mais criativo e bizarro possível. Olá, meus amigos, eu sou o Max, e bem-vindos novamente a Hide My Test. Nós vamos esconder a prova da nossa mãe novamente. Dessa vez aqui eu vou trazer por dois motivos. Primeiro, que eu achei o jogo interessante. Segundo, porque eu acho que o YouTube me trollou e não mandou o vídeo pra vocês, tá bom? Vamos começar aqui o estágio 21. Se você não viu até o 20, eu fiz no vídeo anterior, vai estar no izinho aqui ou você procura aí que você vai achar o outro vídeo lá, tá bom? Vamos lá, a gente tem que esconder a nossa prova. O que a gente tem que fazer? Vamos dar pro nosso avô aqui? Não, esconde na terra. Eita! Ah, não, meu avô tá do lado da minha mãe. Ah, eu vi você, moleque! Tá bom, calma, não tem problema. Vamos pegar o capacete apicultor. Vamos mexer com as abelhas? Mexe com as abelhas. Eu peguei a colmeia na minha mão, tá bom? A gente pode jogar a colmeia no meu avô agora, será? Joga a colmeia pra ele. Ok, eu matei o véio com um monte de picada porque eu queria esconder a prova da minha mãe. Então, mata o meu avô, não tem problema nenhum. Vamos lá, coloca a prova aqui agora. Esconde, faz uma flor. Isso, a minha mãe fala, cadê a prova? Cadê a prova, moleque? Cadê a prova? Perdi ou não, tá de boa você aqui, ó. Saí correndo, uhul, comemorando. Cara, eu gostei muito porque, tipo, são mini puzzles que você tem que fazer. Eu adorei isso aqui. Vamos lá, gente, tem que esconder a nossa prova. Vamos pegar, pegar uma revista de mulher pelada. Ih, rapaz, peguei a mamadeira? Não. Peguei o negócio que aquece a mamadeira. Coloca coisa no fogo? Não, não posso pegar a mamadeira? Não. Nada mais funciona aqui. Opa, um pouquinho de leite. Coloca o leite na mamadeira. Coloca água aqui. Agora eu tenho uma mamadeira. Boa, vamos ver. O bebê tá chorando. Põe ele pra mamar. Parou de chorar, né? Vamos colocar a revista na mão dele. Não. Põe a prova na mão dele. Não. Eu não sei o que fazer com a prova. Junta com a revista? Não. Eu não sei o que fazer. Tirei a roupa dele. What? Coloca a prova nele, então. Isso. Eu fiz uma fralda. Eu fiz uma fralda com a prova, mano. Meu Deus, não era mais fácil que queimar no fogão. Não, não era. Olha aqui eu mostrando a revista pro meu pai. Que coisa bizarra. Vamos embora, vamos pro próximo. Vamos ver. Eita, derrubei um líquido preto. Joga a prova em cima. Ah, não. Minha mãe vai ver. Não. Não. Eu fui pego e o meu vô também não gostou, hein? Não sei por que o meu vô não gostou. Ele tá do outro lado da sala aqui. Dá pra limpar, ó. Vamos pegar o esfregão. Joga as roupas no chão. Peguei um kimono. Tá, usa... Joga aqui. Joga a roupa... Não, limpa. Limpa. Peguei o bagulho sujo. E eu coloquei cabelo, é isso? Onde a gente pode pôr isso aqui? Coloca no armário. Coloca a prova lá dentro. Boa. Ela vai abrir lá, não vai? Ih, ela vai abrir o armário. E aí, onde é que tá? Meu Deus! Ela tomou um susto. Infartou. Infartou a velha. É isso. Vambora, vamos pro próximo. Pega o negocinho aqui, o cortador, né? Como é que é o nome disso aqui? É o estilete. Videogame. Não dá pra jogar ainda. Peguei um monte de... Isso aqui eu acho que o meu filho usa. Um monte de giz de cera, é isso? Acho que sim. Vamos ver. Dá pra abrir as gavetinhas aqui. Nada. Vamos pra outra sala. O que que tem aqui, hein? Ó, toma isso aqui. Corta as coisas, isso. Vocês podem fazer brinca... Olha, eles tão fazendo uma luta de robôs. É uma luta de kaijus. Uma luta de kaijus. São aqueles monstros japoneses gigantes. É isso que eles tão fazendo aqui. Coloca a prova num deles aí, não? Não. Coloca a prova no meio. Coloca a prova no meio, eles vão destruir. Vão destruir a prova. Ah, eles tão brincando. Minha mãe achou. Não! Eles deram um porrada na minha mãe, é isso? Meu Deus do céu, velho. Esse jogo aqui é a coisa mais errada que eu já vi nos últimos tempos. Só coloca a prova no ventilador, mano. Entrega a prova pro meu avô, não? Vamos pro lado. O que tem aqui dentro? Uma chave de fenda. Ah, o que é isso? Um controle remoto. Tá bom. Então, coloca a chave de fenda aqui. Eu quebrei a parada. Mexe o controle. Desliguei, o velho tá com calor. Limpa a testa aqui, vô. Ah, não é isso que eu tenho que fazer, droga. Eu acho que é limpar e melar toda a testa. O que eu posso fazer mais aqui? Não tem nada que eu posso pegar. Põe a prova na geladeira. Não? Ah, eu não sei o que fazer. Liga. Eu arranquei a pá. Isso. Coloca a prova ali, ó. E deixa girando. Isso. Vai lá pegar, vai. Vai lá pegar. Como assim? Não conseguiu pegar? Ah, pronto. Consegui. Tá ficando cada vez mais bizarro, ó. Tá brincando com caju. Tirei. O moleque tá chorando. Eita, minha mãe ficou brava. Minha mãe ficou brava comigo. É, eu também ficaria bravo se alguém fizesse meu filho chorar. Pô, às vezes ele tá de boa. Não deixa ele brincar sozinho ali de boa. Tá, o que eu tenho que fazer, então? Pega a mamadeira. Boa. Dá a mamadeira pra ele. Ele vai soltar o brinquedo. Aí eu pego o nosso gojira. Vamos lá. Dá o gojira pra ele. Brinca aí, meu filho. E toma a prova. Coloca como um bastão de um dos kaijus ali do robô gigante. Vamos? Minha mãe não achou. Boa, deu certo. Brincamos aqui e deu tudo certo. Próximo. Hum, deixa eu ver. Hum... Bom, já vou dar a prova pro meu pai. Coloca aqui na comida dele, não? O que é isso que eu peguei? É o negócio de tocar violino? Talvez. Talvez seja o negócio de tocar violino. Tá, cadeira. Não dá pra pegar mais nada aqui. Meu pai tá comendo um cérebro. Parece um cérebro pequenininho ali, né? Ah, pega o microfone. Boa, tá solto ali. Dá o microfone pro cara. Oi, oi, oi. O cara tá cantando agora ali. Dá o bagulho pro cara tocar o violoncelo. E o que mais? Eu preciso das baquetas. Ah, eu peguei do meu pai? Ele tá, tipo, desesperado que agora eu não consigo comer. Cara, esse jogo é muito Japão mesmo. Esse jogo é de japonês aqui. Dá as baquetas pra ele. Eles vão tocar a música. E agora a partitura. Não? Eu vou tocar flauta. Flauta com a prova enrolada na mão. Minha mãe também é meio tonta, né? Não enxergar essas coisas. Mas tudo bem. Ok, vamos lá. Vingésimo oitavo. Peguei uma fantasia de detetive. Os caras tão brigando. Subi em cima também. Coloca. Oh, não. Oh, não. Minha mãe. Não. Não, me derrubou. Que isso, mãe? Me derrubou. Aí, não. Peraí, 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 peraí. Pega de novo isso aqui. Já sei o que a gente vai fazer. Coloca isso aqui neles. E agora eu subo em cima. Não? Coloca a prova em cima. Eles tão fumando um cigarro. Minha mãe não vai perceber. Eles tão fumando um cigarro com a nota zero, rapaz. Como eu disse, não era mais fácil queimar a prova toda vez? Mas beleza. Vigésimo nono. Pega o taco de beisebol. Pega o sapo. Vambora. Volta pra cá. Eita, vai dar ruim. Coloca o sapo aqui, ó. Nas costas do meu pai, ele saiu correndo. E dá o bastão lá pros caras. Boa. E agora eu vou jogar a prova. Amassa em bolinha. Boom. Home run. Manda pra fora da casa. Minha mãe nunca vai achar essa prova. Novamente. O que? Podia amassar e jogar pela janela? Não. Vamos tentar fazer o mais difícil pra conseguir fazer isso aqui funcionar. Caraca, mas mandou a bola na lua, velho. Olha isso aqui. Mandou a bola lá na lua. Vamos lá, próximo. Ok. Eita, ó. Eu tô apanhando a minha mãe, velho. Que isso? Eu tô apanhando a minha mãe, a minha... Olha, a minha avó falou. Pode parar com isso. Não vai ficar apanhando, não. Achei que alguém tinha entrado em casa. Talvez alguém entrou. Tá aqui olhando pra mim. Tá roubando minhas coisas, não sei. Porta fechada. Se a porta abrir, eu vou correr. Esse é o tal do cagão. E eu espero que alguém poste esse vídeo depois de eu morrer. De infarto. Vambora. Ok. Estágio 30. Minha mãe batendo em mim. Vocês viram lá? Minha mãe sentando a porrada em mim, ó. Pá, pá. Porque, né? Ok. Bacazon. Bacazon. Ok. Vamos abrir aqui o armário. Eu coloquei a minha mãe lá dentro. Ah, eu tô agora diferente. Tá de brincadeira. Eu tô escondendo a minha mãe da minha avó. É isso mesmo? Você tá de zoeira comigo? Ok. Mudou tudo. Olha lá. Vou até mover de novo aqui, ó. Minha mãe bateu em mim porque eu tirei nota ruim. E a minha avó veio caçar minha mãe. Então agora mudou completamente a ideia do jogo. Tá, então vamos colocar a caixa na minha mãe, ó. Põe a caixa aqui, ó. Não. Põe aqui. Não. Vai pra outra sala. O que tem aqui? Um monte de caixa. Coloca a minha mãe. Isso, olha lá. Esconde a minha mãe dentro de uma caixa. Ou seja, agora o jogo mudou. Eu não tô escondendo mais a minha prova. Eu tô escondendo a minha mãe. O que é bem diferente. Ah, vamos mais um só. Vai, vamos ver aqui. O que é isso aqui? Uh, aquele lutador mexicano, né? Vamos ver. Ah, esconde a minha mãe ali? Não, a minha avó vai achar. Minha avó não é tonta. Minha avó não é cega que nem minha mãe. Minha avó não é cega. Duas coisas? Peraí. Eu não entendi. Eu achei que eu tinha terminado já. Falou que tava ok. Não. Ah, passou um tempo. Passou um tempo ainda. A gente tá na mesma esquema. Coloca isso aqui aqui. Não, não, gente. Não é possível que isso vai funcionar. Ok, eu retiro o que eu disse. A minha avó é cega. Vamos lá, mais um. Eu ainda tô no estágio 30. Ah, não, não, não. Aí eu vou ter que fazer tudo de novo? Você tá brincando que eu vou ter que fazer tudo de novo? Eu tô jogando aqui. Deu um estalo em mim. E ela vai voltar a correr atrás de mim. Um bom review do jogo vai fazer você mais inteligente que eu. Ah, não. Eu não vou revisar. Olha lá. Minha avó brigando com a minha mãe. Ok, agora eu passei. Eu não entendi. Eu não entendi, então. Tá bom. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, senta o dedo no botão do like. Me ajuda demais com o canal. Não é de se inscrever no canal. E como você vê, nós vamos no próximo. Até mais e tchau.